Salve, salve, YouTube, galera. Liberei uma das skins mais esperadas aí pela maioria das pessoas nesse passo de batalha, que é a skin do Atemporal, né? Ele tem vários estilos, mas esse estilo que eu liberei aqui é o estilo que eu acho que é mais parecido com o Atemporal, né? O primeiro estilo dele, o Desagarrado, que é esse estilo aqui, e o terceiro estilo, que é o Desagarrado Furtivo. Esse estilo aqui, branco, por sinal, muito legal, só que eu não tenho ainda, tá? O que eu peguei foi esse aqui, que é nas cores, né? Que tem o branco, o dourado, o preto e o rosa do Atemporal antigo, né? Vou até botar aqui, Atemporal, aqui, ó. Esse aqui que é o Atemporal clássico, né? E essa aqui que é a Atemporal feminina. Pra mim, a melhor Atemporal de todas é a feminina, tá? Essa aqui, pra mim, é a melhor. Esse aqui é o clássico, né? Temos o Atemporal de verão. Também tem o Atemporal de inverno. Tem o Atemporal assombrado, né? Temos a Vi, que também é inspirada no Atemporal. E agora temos aqui o Desgarrado, que é o Atemporal que você pode pegar nesse passe. Vou te mostrar uma coisa curiosa aqui antes de começar, e eu quero opiniões de vocês. Qual o melhor Atemporal, tá? Esse Atemporal aqui no lobby, antes de mais nada, eu não tava dando muito... Eu não tinha muita esperança pra ele aqui no lobby, não. Mas quando eu joguei com ele dentro da partida, eu achei ele muito melhor, tá? Você vendo ele de costas assim, eu achei ele muito melhor. O que eu ia falar pra vocês é, o passe de batalha, você pode escolher qual página liberar, tá? Eu ainda não... vou até tirar minha câmera aqui. Como vocês podem ver, ó, essa skin aqui, ó, a Imani, eu não peguei ainda, tá? O largatão eu peguei, tá? O largatão da página 6 eu não peguei. Pulei a página 6. Na página 7 eu peguei a Iorzora, sei lá. Na página 9 eu pulei. A página 10 eu também pulei, que era o Atemporal no primeiro estilo. E aí eu fui logo aqui pra página 10 aqui, pegar o Atemporal, o Desgarrado no estilo Atemporal, tá? Pra você pular páginas, às vezes, precisa do nível, tá? Por exemplo, aqui, ó, nível 70, tá? É, do passe de batalha. Mas você pode ficar guardando as suas estrelas, ó, aqui em cima, ó. Pra quando você chegar no 70, você comprar essa página aqui, em vez dessa. Você pode segurar as suas estrelas e comprar elas quando você chegar no nível, por exemplo, tá bom? Então foi isso que eu fiz pra pegar o Atemporal primeiro. Você pode fazer isso, pode segurar. Passou de level, em vez de sair comprando qualquer coisa aqui, e espera chegar no nível, se eu não me engano, 64. Eu tô no 66, 67, 66. No 64 você já pode comprar o Atemporal. Só que se você gastar todas as suas estrelas, você não vai conseguir. Por isso que eu tô guardando estrelas pra usar no momento certo. Chega de falar que eu já falei muito. Comenta aí qual o Atemporal preferido de vocês. E bora pro vídeo. Nem parece forte. Olha que coisa linda, velho. Que cena linda. O solzão lá refletindo no lago de gelo. Dentro da sua alma, velho. Só que agora a nuvem tá passando na frente e a luz continua, né? É, não... Bom. O bom quanto durou a ilusão. E aqui tem uma grande marca de sol, sendo que o sol tá pra lá, né? Perfeito. Mano, eu tava jogando. Fui coçar o Forebs e morri. Porra, cara. Complicado que eu te pego com calça aíada, né, amor? É difícil. Mas o Atemporal, ele não dá esses mole, entendeu? Porque ele é atemporal, velho. Tem dois sol? Mentira. O que é isso? É Marte? Júpiter? Não tem uma skin sua logo. Se eu fizesse a skin, eu ia fazer uma skin gordinhola, mané. Mó gordolão. Isso é top. Eu vou pegar essa fenda aqui. Tá ouvindo tiro, mas agora... Agora acalmou esses tiros aí. A grande verdade é que Se não tá pro lado da Mega Cidade É... Fica mais fraco, né? Tem poucas players A maioria tá lá na Mega City, né, velho? Eu achei que o cara ia cair de queda, mano Olhando pra trás desse jeito Mas ele... Foi bem, foi bem Subi aqui, matei o cara Gastei todas as minhas curas Ganhei nada Adorei E agora tem mais um cara atirando em mim de barra Muito bom Morri! Eu tinha um plano, velho O plano era descer ali Pegar, aproveitar que a Tiro de lesão te mata Pular e cair aqui embaixo Né? Não deu certo Hashtag não deu certo Quase que eu fui de Americana Exatamente Não, na minha cabeça Eu tava morto Tem um cara ali Mas eu não vou... Forçar essa briga agora não A menos que eu saiba exatamente onde ele tá Quando o cara tá escondido assim Fica difícil, mano Deu pra ver que o cara... Eu fui lá, o cara não fez barulho Deu pra ver que o cara é o Camper Knight máximo Peraí, tem alguém voando aí Opa, agora ficou interessante Agora pelo menos eu sei onde ele tá Machucou, tá? Me feriu, tá? Feriu meus sentimentos Eu usei o Kitão, né? Nem vi Usei, já era Já foi Tá tranquilo Vou pegar esse ouro aqui Vou olhar esse baú E vou correr nos... Nos baúzinhos de chave agora Tô com três chaves Abre aí Ih 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 Tomei a trap? Passa a badeira Vou não, vou não, vou não Bó trabalho na badeira Nem sei o que tem aqui embaixo Mas vou curar logo Custa nada Beleza Tá A espada tá roubada A espada ela tá necessária, né? Não dá pra jogar sem É aquela parada que a gente vem falando, né? É um item que não tem como ficar sem Ok, temos mais duas chaves Tudo bem Essa espengarda aqui é boa também Tem um cara pegando drop ali Talvez dê tempo de chegar, hein? A espada é um novo martelo, tá? Exatamente, meu amigo Exatamente, meu amigo Olha, olha, olha ele, olha ele, olha ele Devia ter dado mais dano do que isso Não, não era pra ter dado esse voo O voo vai custar caro, irmão Custou caro, mas no final deu certo Meu Deus, tem mais alguém atirando Aí ficou caro demais Vou usar os dois ao mesmo tempo Tô nem aí Cara, me rushar dá tempo Eu acho Espero Cara, mirando de barra Retirada pra QP Achando que eu não vi ele Não pegou Deveria ter pego Tomou, hein Tomou pra deixar de ser folgado Já tomou a primeira Já tomou o abre-alas Tchau Aquela parada, né, irmão? Quem procura problema uma hora acha, né? Não achou. Tá achado. Precisava atirar em mim aquela hora? Não precisava. Procurou até achar, né? Achou, tá aí. Uma hora o problema bate na sua porta, né? Às vezes ele tem uma 12. É o Lepo Lepo! Amo, família! É o Lepo Lepo! É o Tapu Lelê! Os caras não esquecem a live do Tapu Lelê, né, mano? O Tapu Lelê ficou no coração da família brasileira, mano. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo pro centro. Vamo pro centro. Agora não tem mais esse negócio de revelar. Agora tem que ser na estratégia, velho. Viu, não? Outra a gente jogou na estratégia, deu certo. Adiantamos o safe. Tudo bem. Tem uma token aqui. O que tá acontecendo aqui? Que furdunço é esse aqui? Que Pokémon é esse? Deixa eu ver. Não sei, vou pegar. Cara, Poké Check. Poké Catch. Toma. Beleza. O que que eu vou levar daqui? Ah, isso aqui. Perfeito. Vamo embora. Vamo embora, temporal! Que isso, cara? O cara usou uma Poké Bola pra Pokémon Shining nesse bicho aí? Que isso, apóstrofo? Você é louco? Que isso, cara? Ai, papai! Deveu alguém que atirou nele, mano. Não sei exatamente da onde. Deveu o palendário? Sério? Eu fiz o vídeo da arma laser? Já fiz, já, pai. Ih, Homem-Aranha! Foi miranhado. Miranha não conseguiu desempenhar aí a sua função na Marvel, né, velho? Vamo pegar. Caraca, tem um cara ali. Pior que tem um cara lá embaixo, ó lá. Ó lá. Inacreditável. É inacreditável as coisas que a gente vê ao vivo, velho. É inacreditável. Não acredito. Nem eu. Não, cagado não. Porque eu me dei certo, pô. A cagada foi olhar pra lá aleatoriamente e ver um cara. Ah, eu concordo. O cara tá fazendo brincando de entrar no lixo. A uma altura... Faltam quatro pessoas. O cara tá brincando de lixo. Tá ligado? Só pra entender. Tô vendo um, hein. Naquela pedra grande lá tem um. Meu irmão, se esse tiro... Se eu acertar, se tiro. Uh! O cara já começou até a pular pra frente, né? O maluco já falou. O que que é isso, irmão? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Não sei se tem raio pra lá. Aqui tá safe ou não. Tentar dar uma adiantadinha na safe, velho. A katana mais o otimizador de abrir o glider é uma boa opção, sim. Eu nem sei se eu tô com esse otimizador. Acho que não. Eu não sei. Na outra partida eu tava, né? Essa eu não tenho certeza. Ali tá safe? Tá safe. É lá mesmo que eu vou ficar. O topo do mundo. Eu tô com o negócio de asa de alta, sim. Ih, irmão. Melhor doze do jogo, pai. Não tem nem jogo. Não esqueça. Esqueça tudo. Quanto essa doze aqui... A única coisa que você encontra quanto essa doze é choro, velho. Não tem jeito, amigo. O cara não fez nada. Só morreu. Só tomou, 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 tomou. Acabou. Então, tem aquele cara que eu identifiquei lá longe. Se eu não me engano, tava com a skin, aquela skin que o Derpon se gosta. Ou era a skin da... Do Horizon Zero Dawn lá, que eu não lembro o nome. É... Tem aquela skin. E agora, como eu andei tanto, eu já até perdi um pouco a direção de onde ele tava. Eu acho que tá pra aqueles cantos de lá. E... Tem uma skin dessas aí. Tem mais um que eu não sei onde tá, né? Na verdade. Na verdade que eu agora já não... Ah, Loi. Na verdade, eu já não sei onde tá nenhuma das duas agora. Esse aqui é o papo. Papo reto é que eu não sei onde tá nenhuma dos dois, velho. O povo fechou pra mim, praticamente. Agora é a questão de tentar localizar. Ver se aparece alguém aqui. E ali. Eles se matam por aí. Matou. Matou. O cara matou. O cara matou e não fez barulho. Ou seja... Tá longe pra dedé, ó, mano. Matou. Matou. Alguém matou alguém aí. Ali, ó. Tranquilo. Tá tranquilo. Acho que o cara tá já temporal, velho. Acho que tá com a temporal. O primeiro é temporal. Ai, que pecado, velho. Era preciso ter pegado. Era preciso ter pegado, velho. É o duelo de atemporal, né, irmão? Quem são os atempobons, né? Já tomou uma boa. Irmão, o novo supera o antigo. Esqueça tudo. A televisão superou o rádio. E o atemporal novo superou o atemporal velho. Caraca, esse vídeo não poderia ter sido melhor. O último, cara, era um atemporal. Cara, impressionante. 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 Tem coisas que só acontecem no ao vivo. Esqueça tudo. Deixa o like, se inscreve, comenta. Vamos. Vamos, 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 vamos. E agora eu fui.